Chegamos aqui. O Marcelo Júnior tem uma pergunta, querido André Rodrigues, um tanto quanto escatológica, que ele pergunta o seguinte, vocês peidam perto da esposa ou vai pra longe soltar a búfala? Esse é o tipo de pergunta, Marcelo, que eu só me disponho a começar a conversar porque você nos agraciou com o Pix, porque senão era o tipo que eu ia fingir que não vi. Eu acho uma escatologia tão boba, tão primária, envolvendo peido, envolvendo flatulência, envolvendo gases, eu acho chatão esse papo. Agora, eu sei que tem com quem se diverte, por exemplo, o George Clooney, André Rodrigues, ele se diz alguém, um entusiasta, daquela, digamos, a estética do peito. Ele, o George Clooney, ele acredita, ele vê graça, na verdade, no barulho, no ruído. E aí, certa vez, vendo uma entrevista na Homestone, ele falou que ele tem almofadas no sofá dele que faz barulho de peito, só uma pessoa sentar e fingir que peidou assim e ficar meio constrangida, sabe? Eu acho isso, assim, de algo de uma... é tão pueril, assim, de uma infantilidade. Só que ele, o próprio George Clooney, qualquer pessoa que opte por ter uma almofada de peido no seu sofá, ele tem total consciência que não é uma piada adulta, mas mesmo assim ele banca, cara. Por quê? Porque é muito sedutor a estética do peido. Eu acho chato, assim, é uma piada, assim, que acaba com a comédia, pra mim, é uma piada de peido, assim, porque é muito infantilóide, cara. Mas, André, a estética do peido, ela te diverte? Cara, eu confesso que eu não sou um amante do peido, não, Pablo Costa. Nesse momento que eu digo essa frase, o motorista que me carrega está, um tanto quanto, acredito, chocado. Talvez aliviado. Talvez, sim, espero que não aliviado, né? Porque aí entraremos em outra seara. Com quanto, Pablo Costa? Você sabe, cara, que o peido, ele é um assunto, assim, discutido a exaustão no mundo masculino. Os homens têm verdadeira obsessão pelo peido. É uma coisa, realmente, acho que Freud deve ter analisado isso e colocado essa gente inteira na fase anal, né? Porque é impressionante. Eu, quanto à pergunta do nosso ouvinte, eu fico, assim, abismado com casais que usam o banheiro ao mesmo tempo, sabe? Entendendo? Enquanto um toma banho, o outro está no vaso. Eu fico chocado com ele. Ao mesmo tempo, são pessoas evoluídas, sem sombra de dúvida. Não sei não. Cachorra é que caga um na frente do outro. Não acho evolução nenhuma, não. Os bichos é que cagam um na frente do outro. Isso, na verdade, é um salto da civilidade, cara. As galinhas que cagam um na frente da outra, assim, não tem que... Então, eu não vejo evolução nenhuma nisso aí, não, cara. Quero fazer um recorte aqui, darwinista, questionando o seu argumento. Perfeito. Só que quando todos os traumas começam na infância, eu tenho uma história que começou na infância, Pabllo Costa. Ali, eu não sei se alfabetização, primeira série, eu não sei. Eu tinha 4, 5 anos. E eu cagava nas calças no colégio, na sala de aula, Pabllo Costa. Porque eu ficava com vergonha de anunciar que queria o banheiro. Olha isso. É um ritmo de um garoto travado, travadou. E aí, eu cagava nas calças, 4, 5 anos. Então, logo cagava, eu era mandado pra casa da minha avó, que ficava, assim, na rua do colégio. E aí, isso, uma vez, duas. Na terceira, eu confesso que eu comecei a cagar de propósito pra sair do colégio. Entendeu? Pra ser mandado pra casa. Eu falava, putz, né? Eu tenho que aguentar mais 5 horas dessa porcaria aqui. Eu nunca fui um fã do ensino clássico, entendeu? Desde a mais ter infância. Aí, o que fazia eu? Cagava nas calças com algumas crianças sem fralda e era mandado pra casa. Agora, quanto à estética do peido, não sou fã. Eu acho que o peido é uma coisa individual. Eu acho que o peido tem que ser emitido, assim, no silêncio e na solidão. E essa frase aqui, Fernando Pessoa se daria. O peido tem que ser emitido no silêncio e na solidão. De cada um de nós. Pablo Costa. Marcelo Júnior, você já começou essa live, assim, em altíssimo nível, viu? Parabéns, Marcelo. Obrigado pelo Pix. E você faça como o querido Marcelo Júnior. E aborde essas questões filosoficamente profundas, claro. Aquelas grandes questões da humanidade, como a estética do peido. Mandando um superchat. Ou aquela fortalecida pelo Pix, que agora tá passando aqui na tela. Em cima, direto aqui. PabloCosta, arroba gmail, ponto com. E, claro, pedido daquele like. Aquele joinha que fortalece. Aquele joinha que possibilita. Que o algoritmo mande, inventa. Inventa, não. Ele invente outras audiências pra essa live. Então, é a partir do seu like que o algoritmo irá alcançar outras audiências. Precisamos, realmente, do seu endosso aí por meio do joinha. E, claro, o Pix, aquela fortalecida também. E, pelo valeu, nunca é desprezível. Bora, da outra. Começamos um assunto muito bom, hein, bicho? Impressionante. É imprevisível essa live. Na hora que eu conectei, eu falei, o que será que ele vai falar hoje? Primeiro assunto já foi essa voadora. Essa bolsa de assunto. Parabéns, meu querido. O segredo do Pedro é comer flores. Com atuação em seis estados, a Resitrate transforma efluentes em soluções sustentáveis. A Resitrate trabalha com efluentes gerados em lavadores de veículos, oficinas, indústrias, aterros sanitários, lavanderias, hotéis, condomínios e muito mais. A Resitrate transforma esgoto em soluções sustentáveis. Então, vamos lá... Vamos lá, nós temos que honestнозá gestão. Vamos lá...